A Câmara de Vereadores está sediando a exposição Edmundo Cardoso, Imagens e Lembranças, que aborda um pouco da história do artista multifacetado Edmundo Cardoso e a sua relação com os espaços públicos de Santa Maria. A exposição acontece até o dia 22 de agosto, na Sala Eduardo Trevisan e integra a programação do Mês da Cultura 2017. A visitação do público é gratuita e pode ser feita no horário de funcionamento da Câmara de Vereadores. Edmundo Cardoso foi um santamariense que nasceu em 2017, estaria fazendo 100 anos este ano e que desde a infância, desde muito criança, ele já mostrou muita tendência para as artes, para as letras, por aprender. Ele era um menino humilde, de família humilde, mas o pai era tipógrafo do jornal Diário do Interior e era uma pessoa que queria que ele aprendesse, que ele convivesse com outras pessoas que pudessem ensinar ele, que ele pudesse se envolver com aquilo que era bonito e bom da cultura da cidade. E ali ele começou a acompanhar, através do café, do café Guarani, do cinema, ele começou a se encantar pela arte do cinema, do teatro, e conhecer poetas daquela época, jornalistas, escritores. E daí a vida dele tomou esse rumo de fazer arte durante toda a vida. Ele amou demais o teatro e o cinema. O objetivo da exposição é homenagear o Edmundo pelo centenário dele e também mostrar aquilo que a Casa da Memória guarda, o acervo maravilhoso que ela tem, que ele preservou, porque ele achava que era importante guardar a memória da cidade. Então, ele guardou esse acervo, que tem que ser mostrado. E hoje, por exemplo, aqui é um local, aqui é a Câmara de Viradores, nós temos mostrado várias vezes exposições com acervo. A forma que a gente tem da população conhecer o que é que tem na casa, o que é que nós temos, e mostrar, porque nós não podemos abrir a residência, porque é uma residência particular, né? Tudo é tão difícil hoje em dia, né? Mas a gente tem essa forma de poder usar a Câmara de Viradores para mostrar o acervo, para que as pessoas saibam que podem, se quiserem, podem pesquisar na casa. O acervo da Casa da Memória é como a biografia do Edmundo. Ele deixou uma biografia, ele fez a sua autobiografia em vida, preservando essa memória de Santa Maria, que é muito variada. Livros, objetos, uma pinacoteca bastante grande, os jornais mais antigos da cidade, de 1888 até 1904, não existe em outro lugar. As fotos mais antigas estão lá. Tudo para servir Santa Maria. Quem prestijou a exposição foi Cláudio Cardoso, figura muito querida pela comunidade. O Claudinho, como é conhecido, ficou emocionado quando viu fotos do pai e que registram passagens de sua infância. Eu? 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 Aqui embaixo o pai está mais bonito. Aí. Aí. Eu te vejo, é mais bonito. Que legal? É.